1º de maio de 1994, uma data tão marcante para os brasileiros e apaixonados por automobilismo, que até hoje, 28 anos depois de Ayrton Senna ter deixado as pistas, o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1 ainda nos remete àquelas manhãs de domingo. Neste 1º de maio, nós vamos transportar você para alguns dos grandes momentos vividos por jornalistas, pilotos e amigos ao lado de Senna, com histórias das pistas e fora delas, de forma bem descontraída, para você curtir com a gente a partir de agora, nesse especial Ayrton Senna, aqui no Máquinas na Pan. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos, aqui no Máquinas na Pan, lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Beleza Senna, vamos lá garoto, vamos lá na recuperação, agora na Brasil, vai pra cima do Capelli agora, vai pra cima do Capelli que daí só tem o próximo pra sua frente, excelente. Máquinas na Pan. Para tirarmos o lacre desse especial Ayrton Senna e amigos, vamos ouvir o próprio tricampeão mundial de Fórmula 1 com uma de suas mais emocionantes mensagens. A todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, mamãe, vovô, vovó, criança ou adolescente, Talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado, sempre tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Essa mensagem de motivação que você acabou de acompanhar foi ao ar em 1990, durante a entrevista que o então apresentador de TV João Dória fez com Ayrton Senna. Devido ao desgaste extremo, eu tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E quando eu parei o carro ali, depois da banhada de chegada, o motor parou porque não dava para engatar marcha nenhuma e a dor era absurda. A dor que eu só experimentei na minha segunda corrida de Fórmula 1 em 84 com a Tolema, quando eu tive espasmo muscular no corpo inteiro. Hoje eu experimentei alguma coisa parecida, não porque eu não estou bem fisicamente, eu estou muito bem preparado, é que o desgaste no final de semana inteiro com o estresse, a pressão foi enorme e as condições da corrida de hoje com os problemas que eu já descrevi simplesmente eram a mais do que eu podia. E o resultado só podia ser esse mesmo, acabar a corrida sem nada sobrando. E agora a gente vai para a primeira fila do nosso grid com Nilson Cesar, jornalista, narrador esportivo aqui da Jovem Pan, que cobriu a Fórmula 1 por mais de duas décadas e acompanhou em loco os três títulos do nosso campeão. Nilson, qual a explicação para que o Ayrton fizesse com que milhões de brasileiros acordassem cedo naquelas manhãs de domingo, meu amigo? Olha, meu caro Alex Rufo e meus amigos do Máquinas na Pan, você me perguntou sobre essa coisa do mito Ayrton Senna que mexia com o povo brasileiro. É verdade, num país tão carente de ídolos, nós não temos ídolo em lugar nenhum, né? Nem na política, nossa, na política menos ainda, no esporte, são poucos ídolos brasileiros e nós preservamos muito poucos nossos ídolos. E o Ayrton era um grande ídolo, não só no Brasil, como um ídolo mundial e ele mexia realmente com a nossa brasilidade, sabe? Poucos mexem com a nossa brasilidade de verdade. E o Senna era um cara assim, ele tinha esse poder. Você veja hoje no futebol tem o Neymar, não tem nenhuma identidade com o povo brasileiro. O Ayrton tinha toda a identidade, fazia o cara acordar de madrugada para torcer para ele, nos acordava domingo de manhã no Brasil para o povo brasileiro vibrar com as suas vitórias. Isso faz uma falta danada, rapaz. Grande falta faz Ayrton Senna. Era uma marca de brasilidade. Nilson, para abrir a fila com histórias do Ayrton, já manda para a gente então algum momento especial que você tenha vivido junto com ele. Meu caro Alex, dois momentos eu vou citar. Você pediu uma, eu vou citar dois momentos especiais. Primeiro, 1988, lá em Suzuka, no Japão. É o seguinte, acabou a corrida, eu desci da cabine para o boxe, cheguei, o Ayrton não era de dar abraço não. Mas recebi um abraço do Ayrton Senna, sabe? Ele era um cara reservado, deu um abraço e com os olhos lacrimejando. E aí que depois nós começamos a entrevista com ele em 1988, lá no Japão. Esse foi um momento especial, recebi um abraço do cara, todo reservado, todo britânico, mas naquele instante não. Olhos lacrimejando, me abraçou antes da entrevista em Suzuka, no Japão. Fiquei muito feliz logo depois do primeiro título mundial do Ayrton Senna, 1988. O segundo momento foi de 87 para 88. Eu consegui uma exclusiva com o Nelson Piquet. O Piquet contando que tinha acabado de chegar de Londres assinado com a Lotus, né? Eu atravessei a rua, fui no hotel onde estava Ayrton, foi lá fazer fofoca, contei para ele, né? E ele ficou muito bravo, né? Nunca vi ele tão bravo. Um abraço, gente. Olha o Senna, olha o Senna, vai para cima. Olha o Senna, vai para cima agora. Agora é a briga de gigantes. É agora. Próxima Senna, Senna Próxima. Vamos lá, Brasil. E agora a gente vai acompanhar o comentário do nosso primeiro grande campeão. Aquele que abriu as portas do Brasil para a Fórmula 1 com a conquista dos mundiais de 1972 e 1974. Emerson Fittipaldi. Oi, Alex. Tudo bem? Eu acho que tanta coisa legal com a Ayrton para me falar, mas eu vou contar. Eu conheci o Ayrton quando ele vinha assistir meu teste de Fórmula 1 Interlagos. O Ayrton era um teenager, vinha com o pai, logo ele saía do cartódromo. Acho que ele estava andando o dia inteiro de kart e vinha me ver no teste da Fórmula 1. E ficava lá muito acanhado, muito quieto. Foi assim que eu conheci várias vezes o Ayrton ter vindo o meu teste. Sempre quando eu voltava, eu estava na Índia e voltava para o Brasil, eu sempre via o Ayrton. A gente ia jantar fora. E aí, em um desses jantares no fim do ano, eu falei, Ayrton, vem testar meu carro em Índia. Se você gostar, você corre a Indianapolis. Porque esse ano, o Nigel Mansa, que foi campeão mundial de Fórmula 1, assinou o contrato com a Newman Haas para vir na Indy. Então eu falei, imagina o sonho meu, largando as 500 milímetros de anápolis do lado do Nigel Mansa e do Ayrton. Ia ser espetacular. E o Ayrton aceitou. E foi uma maravilha. A gente ficou uma semana juntos lá em Phoenix, porque ele ficou dois dias de teste em Firebird. Daí ele ficou me assistindo o meu teste no oval em Phoenix, em Phoenix Speedway. Quando ele andou no carro, ele se impressionou muito que o Indy era tão bom de guiar, quase como o Fórmula 1, na época. Se você lembra, os carros eram muito parecidos, né? E aí teve uma situação muito gozada. Eu estava andando em Phoenix, o Ayrton não podia guiar, mas ficou assistindo. Aí ele pegou, eu estou saindo da curva 2, é uma curva inclinada. A 1 e a 2 é junto, né? Em Phoenix. Eu estou saindo da 2, assim, grudado no muro, né? E a gente fazia uma média horária, quase 300 por hora, lá no oval de uma milha, 1.600 metros. É muito rápido, muito violento. E aí eu vejo uma cabecinha em cima do muro, mas há três palmas do meu capacete, da minha roda. Eu olho assim de novo na outra, mas será que tinha alguém? Vejo uma cabecinha. E depois, umas 4, 5 voltas sumiu. Quando eu volto para o boxe, o Ayrton falou, pô, eu estava lá na saída da 2 e a turbulência, o barulho que faz perto do muro é impressionante. Eu falei, Ayrton, você é louco. Ele falou, não, não, eu estava lá. Eu falei, mas eu bato lá e comece a voar pedaço de carro. Então, ele estava tão entusiasmado que ele pôs a cabeça dela no muro, o carro passando do lado. E foi muito bacana. Foi uma semana muito especial com a Ayrton. Então, que bom que vocês estão fazendo sua homenagem a Ayrton. Estou muito feliz. E que um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Quando deu 3, 2 voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso. E hoje eu lutei tanto. Vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. Deus me deu essa corrida e valeu. E eu estou feliz demais. E a emoção foi muito grande. O nosso próximo convidado nasceu em 1972, ano do primeiro título do Brasil na Fórmula 1 com Emerson Fittipaldi. E depois da era Piquet e Senna, foi o primeiro brasileiro a vencer na Fórmula 1. Foram 11 vitórias, 14 polis e 68 vezes no pódio. Mas nem todas elas com aquelas famosas sambadinhas. Rubinho Barrichello. Oi Alex, eu tenho muitas histórias do nosso amigo Ayrton Senna, do chefe. Mas eu vou te falar uma que vem na minha cabecinha. É quando eu tinha 14 anos, eu fui premiado, digamos assim, pela revista Crix, que era uma revista que me patrocinava. Eu estava prestes a ir para o Mundial. Eles me deram a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro ver os testes de Fórmula 1. E eu lá queria ver os testes, eu queria conhecer o Ayrton, que era o que eles falaram que ia acontecer. E aquilo demorou horas, horas, horas. E o Ayrton, já daquela Lotus amarela, Camel, né? Eu queria muito, muito, muito. Eu tenho foto, logicamente, desse dia. E demorou, e quando ele chegou, foi aquele, nossa, aquela paz de vê-lo. E ele perguntando do kart, e ele, assim, ele deixou o lado da Fórmula 1, do dia ocupado, a mão toda danada, ainda dos câmbios, né? Que eram câmbios manuais e tal. E ele foi tratar do pilotinho de kart fanático pelo chefe. Então, ali começou, basicamente, a nossa relação. Meu pai havia telefonado para ele para perguntar do negócio Mundial. E foi tudo o que ele falou ali comigo. Então, foi muito, muito legal. Uma memória que eu vou guardar para sempre. Olha, o Senna já assumiu o segundo lugar. Já desce o cabelo para trás. Eu estava dizendo. Agora é a próxima frente dele. Vamos ao Brasil. Vai lá, Senna! Vai lá, Senna! Vai, Brasil! Parceiro de pistas e fora delas, desde o GP da Hungria de 1986, quando eu comecei a minha história na Fórmula 1, o meu amigo Reginaldo Leme tem uma história de vida que se confunde com a própria história da Fórmula 1. Uma referência para todos nós que tivemos o privilégio de conviver com o mestre Regi. História minha com a Eto nunca vai faltar. Vou contar uma do Canadá. Em 1985, porque ele estava com a Lótus Preta, é Montreal. Ele saiu tarde da pista, lá em reunião com os engenheiros, e tinha combinado comigo de esperar na porta do hotel, ele passou e nós fomos jantar. Fomos num restaurante italiano, que o dono era um grande amigo nosso, porque toda a Fórmula 1 ia lá. Pilotos, jornalistas, todo mundo, todas as noites. A gente chegou tarde, muita gente já tinha jantado e indo embora, a gente jantou sozinho. No caminho, ele tinha me contado que ele estava muito feliz, que ele tinha descoberto uma forma de fazer uma das curvas com uma marcha acima e estava dando muito certo. Bom, a gente jantou, terminou o jantar, um jornalista italiano veio sentar na nossa mesa e começou a conversa. Fala daqui, fala dali, fala de relação de marchas e tal, e ele contando algumas coisas e tal. Então, eu comecei, fiz a intenção de começar a contar aquela história que o Aito tinha falado para mim no caminho. Eu levei um bico por baixo da mesa e o Aito ainda botava a mão na boca e dizia assim, não fala, não fala. Bom, no meio da história toda, eu tentei improvisar, virei para o outro lado. Ficou uma barafunda, ficou uma daquelas coisas que sem pé nem cabeça, mas tomara que tenha colado. Eu vou contar uma história do Aito em 1984, em Mônaco, daquele fim de semana, daquela corrida famosa de baixo de chuva. Todo mundo sabe que em Mônaco os treinos oficiais acontecem na quinta e no sábado. Na sexta-feira não tem nada, então a quinta-feira à noite é livre. Aí os mecânicos botam para quebrar, ficam na rua, bebendo na rua, mas em frente é um barzinho pequenininho chamado Tip Top, famoso, aparece em vários filmes de automobilismo. E os pilotos também, jantam até mais tarde, vão se divertir, dormem mais tarde. E eu fui com o Aito no cassino. Era a primeira vez que o Aito pisava num cassino. O carro dele, Toleman, tinha o número 19. E a gente começou a brincar ali numa roleta jogando o número 19. E deu várias vezes. O Aito ganhou várias vezes. Aos poucos foi juntando gente, ele não era tão conhecido, mas gente que sabia já de quem se tratava e que o carro era 19, começou a rir e tal. Então, a gente parou. Até o Aito brincou dizendo assim, bom, eu vou parar porque está dando tão certo que aí na corrida pode dar errado. Aquela história de sorte no jogo, azar no amor. Muito boa mesmo essa história do Reginaldo. E vai lembrar que foi ali nas ruas do Principado de Mônaco, com aquela Toleman número 19, que o Senna deu o seu primeiro cartão de visitas para a Fórmula 1. Sob muita chuva, ele ultrapassou Nick Lauda para ocupar o segundo lugar. E quando ultrapassou o Alan Prost, Jack Ickes, que era o diretor de prova, interrompeu a corrida, alegando risco para os pilotos, a pedido do então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, para favorecer o francês. Como resultado que vale a posição dos carros na pista, uma volta antes da bandeira vermelha, Prost foi declarado vencedor. Essa foi a primeira vez que a gente viu uma grande presepada contra o Ayrton, e uma balestrada contra o Ayrton Senna. Das ruas de Mônaco, a gente segue agora para as ruas de São Paulo, para que você conheça o novo Nissan Kicks, um SUV testado e aprovado pelo Máquinas na Pan. E aí, pessoal, beleza? Estou curtindo muito essa experiência no novo Nissan Kicks. E já, já, eu vou estar devolvendo esse baita carro aqui. Esse é um dos carros mais inteligentes que eu já dirigi. O Kicks possui um super pacote tecnológico. Safety Shield com proteção 360 graus. Vamos lá. Alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, monitoramento de ponto cego, alerta cruzado de tráfego traseiro e alerta inteligente de mudança de faixa. Você é o tipo da pessoa que não desce do carro enquanto não termina a música? A Nissan elevou o nível de experiência musical dentro do carro através do sistema premium do som Bose. São oito alto-falantes que garantem a máxima qualidade do som, proporcionando uma viagem profunda e envolvente. Aproveitando, então, esse nosso tour pela cidade de São Paulo, a gente vai dar uma passadinha agora no escritório da Nissan para conversar com um especialista, um funcionário da casa que conhece todos os detalhes desse carro aqui. Humberto, super obrigado por receber o Máquinas na Pan aqui no escritório da Nissan de São Paulo, amigo. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Eu gosto muito, sou fã do programa e é um prazer ter você aqui com a gente. Legal, e eu virei fã desse carro. Acabou o test drive agora e algumas coisas impactaram muito para mim, pessoalmente. O design, a segurança e a tecnologia. Mas eu queria a tua leitura do que todo esse pacote mais pode ter impactado o próximo comprador do novo Nissan Kicks. Olha, o principal atrativo do Kicks, além do design que você falou, que ele é um pouco arrojado, um pouco mais moderno, é toda a tecnologia que ele traz e são vários itens que ele traz. A gente chama esses itens de um conjunto como safety shield, como se fosse um escudo ao redor do... Então, isso vai surpreender. Quando você não teve essa experiência antes, com certeza vai te surpreender que alguém está te guiando, cuidando como se fosse um anjo da guarda. A gente chama isso de safety shield. Isso é uma coisa que realmente a gente valoriza muito no programa quando a tecnologia embarcada ela trabalha para a segurança. E outra coisa que é muito valorizada também é o conforto. Eu peguei a estrada com o carro, tive a oportunidade de andar aí uns trechinhos mais de estrada e o conforto visual, o conforto da ergonomia dos bancos e principalmente o acústico, esse projeto está muito bem calibrado, né? É, bom, você falou conforto. A gente tem um... uma... digamos, uma diferencial muito claro que é o nosso banco em geral nos nossos carros. O nosso banco, ele é desenhado em conjunto com a NASA. Parece uma coisa assim, meio fora do normal, mas em conjunto com a NASA por quê? Porque tem um estudo que vê dos pontos do teu corpo qual eles encostam no banco. E tem vários pontos que você consegue melhorar o conforto naquele ponto do teu corpo para que você não tenha essa fadiga exagerada em viagens longas. Que um banco normal você vai ter. Porque cada corpo é diferente. Então a gente tem um estudo que é feito com a NASA para fazer isso. E conforto não é somente o banco. Conforto é o tempo que você está viajando, o tempo que você está sozinho, acompanhando e que você pode se descontrair um pouco mais. Mas quem entra, viaja, testa, experimenta um pouco mais de um test drive com esse carro vai ficar totalmente apaixonado. É, totalmente apaixonado como eu que a minha experiência quando eu conheci no lançamento do carro ela reflete agora o que eu fiz no test drive que é atitude em cada detalhe e viagens extremamente prazerosas a bordo do novo Nissan Kicks. É isso aí. Agora você já pode experimentar a intensidade do novo Kicks nas ruas. Para isso, aponte o celular para o QR Code na tela e ative a sua atitude no test drive da Nissan. E de volta com o nosso especial Ayrton Senna em amigos, pensa agora numa explosão de energia boa e coloca junto nesse setup competência, bom humor e companheirismo. Sabe de quem? Ele mesmo, Luiz Roberto com quem compartilhei muitas histórias de futebol e de corridas. O cara é um apaixonado pelo esporte em geral e por onde passa coleciona amigos. Vamos ouvi-lo. Você que se liga no Máquinas da Pan Alex Rufo Grande abraço meu amigo saudade de você bons tempos nas pistas Grande Nilson Cesar o rei das lives e dos hot dogs. É, Nilson, tô sabendo, eu entrego mesmo. Meus amigos, que bom falar de Ayrton Senna, que bom. O Senna me deu o maior furo que eu dei na vida. Ele tava pra ir pra Williams, não tinha nada confirmado e a gente tava precisando agendar aquela entrevista exclusiva que ele concedia pra cada um dos setoristas. Isso era sábado no Autódromo de Portugal e eu e o Marandrade Silva que trabalhava no Jornal do Brasil fomos lá falar com o Ayrton. Aí, 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 as entrevistas exclusivas. Ele olhou pra gente e falou assim, aí, o anão vai parar. O anão era o Alan Prost, que ia ser campeão no domingo se chegasse até em quarto. Aliás, foi tetracampeão no domingo. E aí, o Marandrade falou assim, mas que isso? Ele falou, é, pois é. Ele falou, mas vai anunciar quando? Aí, aí, tu vai anunciar hoje. Aí, o Marandrade falou, pra mim não serve, o jornal só sai amanhã. Aí, eu falei, pra mim serve. E dei a notícia na rádio CBN àquela altura e ficou todo mundo assim, nossa, esse tá maluco, o Prost vai ser campeão. E eu fiquei muito tenso até que duas horas da tarde veio um comunicado de imprensa convocando uma coletiva de Sir Frank Williams e o Monsieur Alain Prost. E aí, quando o Alain Prost falou, Madame Monsieur, C'est fini, foi um alívio danado. É isso, gente. Grande abraço, falei um montão. Bom programa pra vocês. Meu objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais, que eu tenho muito pra aprender ainda, como acertar um carro, como tirar tudo que um carro tem e melhorar como pessoa, sobretudo, como gente e viver um pouco mais próximo da minha família. Enfim, todos aqueles que tiveram tão perto de mim, junto de mim, mesmo com a distância grande, mas sempre ao meu lado, sempre me dando o suporte e eu quero viver um pouco mais, curtir um pouco mais a vida. Certamente, você já acompanhou uma corrida de Fórmula 1 onde os engenheiros são os grandes protagonistas da prova com a telemetria. Pois bem, o nosso próximo convidado trabalha há mais de 30 anos na Fórmula 1 e foi um dos engenheiros pioneiros com a implantação da telemetria na categoria e já convivia naquela época com o Ayrton mesmo antes do seu primeiro título, Fernando Paiva. Olá, Alex. Olá, amigos da Pan. Sempre bom contar a história do Ayrton, sempre bom lembrar do Ayrton, né? Então, eu escolhi uma... Eu sou da mesma idade, praticamente, dele, né? Eu lembro de história de várias épocas. Mas eu escolhi uma de Fórmula 1 da época da Minardi. Ele dava muito, ele enchia muito nossa bola lá quando a gente trabalhava fazia os brasileiros, fazia a telemetria da Minardi. Ele passava na garagem, estava indo embora para o hotel, passava lá, dava um oi, entrava falando italiano, aí, olha o cara da outra equipe, olha o cara da outra equipe. Ia lá olhar o computador e falar com a gente, pode olhar, pode olhar, brincando, né? Mas o Ayrton, não era o Ayrton, o negócio que podia. Mas ele comia na Minardi, acho até que ele já comia na Minardi antes da gente estar lá. Aí, um dia, estamos sentados na Minardi comendo, né? Aí, Ayrton, por que você come tanto aqui na Minardi? Bom, melhor comida, né? Melhor comida que tem aqui, a da Ferrari eu não sei porque não pode, mas comida italiana, comida e tal. Depois são muito simpáticos comigo, sabe? Sempre me sinto bem-vindo, mas vou te falar, viu? Em parte eu venho por causa do cara do seu Minardi. Sabe, Zulo, você tem ideia quantas vezes esse cara já me convidou para pilotar para ele? Ele fala assim, aí, Ayrton, me avisa aí quando você vai vir pilotar para mim, dinheiro não é um problema. Fala quanto queira que eu arrumo. Grande Ayrton, coração da gente. Para encerrar esse nosso especial Ayrton Senna e Amigos, eu vou trazer um Lorde para o programa. Isso mesmo, é assim que o Nilson Cesar se refere ao Lorde Mário Andrade Silva, na época repórter da Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, depois na chefia da Reuters, comunicação do Comitê Olímpico aqui no Brasil, enfim, um grande amigo que acompanhou toda a carreira do Ayrton. Esse jornalista que está falando com vocês escreveu provavelmente a pior manchete da história de Ayrton Senna. Ela foi publicada na Folha de São Paulo, na capa do caderno dos esportes. E ela dizia o seguinte, Ayrton Senna, o barbeiro de Mônaco. Ayrton Senna dominou completamente o GP de Mônaco de 1988. Senna andou tão rápido na classificação que em determinado momento ele parou no boxe e disse aos seus mecânicos e engenheiros que ele estava perdendo o controle, que ele se viu fora do carro e que ele estava andando rápido demais. Na corrida, o show não foi diferente. Senna desapareceu na frente e já tinha praticamente um minuto de vazagem, 50 segundos para ser preciso sobre o seu companheiro de equipe. Quando nas voltas finais da corrida ele perdeu a concentração na curva Poitier, que é um pouquinho antes da entrada do túnel de Mônaco. Perdeu a concentração, bateu no guardrail externo, perdeu a corrida e perdeu a cabeça. Ele ficou tão bravo que ele saiu da pista e foi direto para casa. A casa do piloto brasileiro em Mônaco ficava a cerca de um quilômetro do lugar da batida. Ele nem voltou para o boxe para explicar para os engenheiros e para a equipe McLaren o que tinha acontecido. Eu estava sentado no computador, tinha acabado de escrever o texto e conversando com o editor de esportes da época, Nilson Camargo. E ele me perguntou que título você daria para essa matéria? Eu falei, olha, pelo que aconteceu hoje, eu acho que só tem um título. Ayrton Senna, o barbeiro de Mônaco. Eu nunca achei que o meu editor ia aprovar esse título e nunca achei que um título desse pudesse ser publicado na imprensa brasileira da época. Eu estava errado. O meu editor adorou o título, o título foi publicado e Ayrton Senna demorou muitos anos para perdoar a Folha de São Paulo para essa agressividade. Esse título marcou tanto a carreira de Senna que depois dele ele nunca mais perdeu no Principado. E ele foi definitivamente coroado o rei de Mônaco. Mônaco tinha um príncipe, o príncipe Ranier e ganhou um rei, Ayrton Senna. Valeu Brasil, valeu toda a torcida. O calor humano esse final de semana foi tão grande que a gente tinha que ganhar dessa vez. Não podia escapar e a gente foi, a gente conseguiu e vamos lá. o ano inteiro vai ter muita emoção, muita felicidade, eu tenho certeza disso. E no ano que vem a gente está de volta aqui de novo. É isso aí. Espero que você tenha curtido todas essas histórias campeãs contadas por campeões da comunicação sobre a vida do Ayrton nas pistas e fora delas e vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Você é campeão Ayrton a última volta campeão você bateu no coração nesse motor de fio de fio de ferro você Ayrton Senna na última volta conquistou o resultado de sua luta a bandeira amanhece agora no Brasil é essa mesma bandeira que o Ayrton ergue no meio dessa música vocês todos que assistiram e estão assistindo agora eu digo que seja quem você for seja qualquer posição que você tenha na vida no nível altíssimo ou mais baixo social tenha sempre com o meta muita força muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus que um dia você chegue lá de algum dia valeu Brasil valeu Ayrton Senna valeu você é campeão do mundo Máquinas na Pan Realização Jovem Pan News